Primeiro jogo na Luz desde o fim das restrições à lutação dos estádios. Jorge Jesus fez apenas uma alteração, entrada de Gilberto para a saída de Valentino Lázaro. Início de encontro sem grandes oportunidades. A primeira situação de perigo aconteceu apenas aos 22 minutos, após assistência de Grimaldo e era mechupo de pé esquerdo no coração da área, a ser travado por Samuel Portugal. Pouco depois, na cara do golo, Rafa assistiu Darwin, que falhou por pouco. Resposta do Portimonense à meia hora de jogo, um tiro de Ailton obrigou a defesa de Odisseias Vlacodimos. Foi a primeira ocasião dos agravios. O Benfica abriu o livro, final da primeira parte, com várias oportunidades. Aqui, mais uma grande defesa de Samuel Portugal. Grimaldo, na conversão de um livre, a pôr o guarda-redos do Portimonense à prova. Samuel Portugal, que logo seguida voltou a fechar a baliza, passa de Ieramchuk para Rafa, mas o guarda-redes a negar-lhe de novo o golo. A terminar o primeiro tempo, quinta grande ocasião para o Benfica. Grimaldo cabeceou para a grande defesa de Samuel. O cruzamento foi de Gilberto, na direita. Ao intervalo, no momento em que a equipa de voleibol do Benfica foi homenageada, pelo presidente Rui Costa, pela supertaça conquistada na véspera contra o Sporting. A segunda parte começou com uma alteração. Na equipa do Benfica, entrou a Gil Dias para o lugar de Gilberto. Aos 49 minutos, os adeptos ainda festejaram no Estádio de Luz. Eramchuk empurrou a bola para o fundo da baliza do Portimonense, mas o gol foi invalidado pelo VAR por fora de jogo. Não marcou o Benfica, marcou o Portimonense aos 66 minutos. Lucas Pazinholo, de cabeça no coração da área, inaugurou o marcador. Foi o primeiro golo de bola parada, sofrido pelo Benfica esta época. Jorge Jus mexeu na equipa, entraram André Almeida e Itarap, saíram Grimaldo e Weigel. Aos 80 minutos, mais uma oportunidade para as águias. Lucas Veríssimo capseou ao lado da baliza do Portimonense. O jogador que saiu para dar entrada a Gonçalo Ramos e Everton que substitui a Aramchuk. A terminar Otamendi com um grande remate, foi por pouco que não empatou o jogo, mas a bola foi ao poste. Praticamente no último lance, Gonçalo Ramos caiu e pediu penalti. Fábio Veríssimo deu canto para o Benfica. O jogo terminou com a primeira vitória do Portimonense na Luz, depois de 10 ocasiões de golo do Benfica. As águias perderam pela primeira vez no Campeonato Nacional, mas os jogadores saíram aplaudidos pelos adeptos.